E é agora que tá sendo utilizado. Aceliadores pro ponto A, eles chegam tentando abrir caminho. E vem figura do caçador também. Enquanto isso, o Xenon pega um abate pra cima do Guxinha. Mas a figura do caçador tá na mesa. Minha nossa! Não, não. Alguém me explica esse abate do CTC. Meu Deus, não, não, não. É daqui pro pause técnico pra ver o que tá acontecendo com a mira do CTC. Que isso? Não, 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 não.